É bem de você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, A Xuxa! Eu não faço isso, estou na frente, estou na frente. Vai, querendo. Paguem lá, paguem as duas, as duas. Agora é a Ana Rita. A Ana Rita vai pagar também. Agora é a Ana Rua.